O presídio de Erechim recebeu na manhã desta quarta-feira materiais de higiene doados pelo Ministério Público. A doação atenderá aproximadamente 500 presos e conta com itens básicos como sabonete e creme dental. Segundo o MP, a falta de repasses dos materiais pelo governo do Estado foi um dos motivos para a solicitação feita ao Concepro.